Fala aí galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Vini, vem aqui trazer um vídeozinho de ranqueada Porque faz tempo que eu não trago vídeo de ranqueada Então, de preferência, vamos tentar a vitória Vamos o que? Vamos aqui tentar aquela vitóriazinha marota, aquela vitória que todo mundo gosta, entendeu? Vamos lá né cara, estamos bem distantes do top 1 infelizmente Mas algo que não vai fazer a gente desistir E aí mano, Dragão Saco Rubro ou AK-47 CFS? Vamos AK-47 CFS Isso cara, manda o DGZ aqui para o time também, então o time está pesado Vamos que vamos, vamos tentar a vitória aqui ó Vamos matar geral aqui nesse fundo aqui mano, tentar entrar dando uma bala aqui em casa Opa, se beitado Opa Rabeição filho, vai rabeição, muito cego Opa Quase bolha, você não sabe se passa, vai rar Aparece de novo, por favor Mata Virar Mortre Mata Demorado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fica com granada! Toma essa granada aí! O que é isso? O Guedes também. Vou deixar o Guedes então. LN Guedes, do clã Imparável! Aqui o cara é não é o time. Não tem como a gente ser parado. agora vamos jogar de aquele round de novo. A casinha. Peguei o pequeno round aí, só pra dar aquela diferenciada. Tentar fazer uma coisa no round. Tentar ficar de ICMVP nessa sala aqui pra dar um roupa da maneira. Pra valer a pena. E tô com você em todas, Churubielga É nóis, gigante Porque quando eu vou trocar o nick Não tem como pôr, é bloqueado É bloqueado, pra galera que não sabe O underline é bloqueado, tá Pra galera que tem underline, a Z8 que alterou Tipo, pros jogadores do campeonato E tal, pra dar uma diferenciada Às vezes a galera tem essa dúvida De como pôr o underline Eu acho que não tem como Antigamente tinha, mas aí agora não tem mais É complicado Mano, toda hora eu olho aquilo ali Eu penso que é alguém, mas nunca é alguém O fundo tá limpo Mó paz aqui, filho Será que vai ser 5x0, mano? Vamos que vamos, dog belga Vou lançar agora aqui, ó Rústio do macaco louco Preparo da C4 Pode ruxar, avançar a varanda Já vamos dar uma olhadinha Se não tem ninguém a varanda Cai direto esse meio aqui, ó Se não tiver ninguém em meio, você ganha o round Você vai ganhar o round se não tiver ninguém em meio Posso vir pra qualquer lugar agora Na preferência eu vou janela A Tem um cara aqui que já sabe da minha Sabe nada, cara Cadê? Vamos Viar muito, matei Ah, cara Fui com pouca bala Poderia ter levado esse também Mas não deu, mas o time vai ganhar, hein, mano 3x1, cara 3x1, vamos ver Vamos ver Ih, caraca Acho que o torneiro Será que, mano, o torneiro vai... Alô? Nossa senhora 1.339 de ping Isso é louro, truta Tá de tosse, mano Isso aí, doido Vamos ter lá aqui Opa, GD GD achou o cara aqui, velho Opa Olha o GD, mano Será que eu ganho a boa cara, velho Ai, meu Deus Vem aí pra nós, mano Pra não ganhar de 5x0 Ai, Jesus Vai dar, vai dar, vai dar Se a gente não ganhar A gente ganha no tempo Se a gente não ganhar um round Round nas quiches É, vai ser no tempo, GG GG Vai dar, GG Vai dar, 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 vai dar, GG Vai dar Vai Tanta comigo aí, galera Ninguém canta, mano Duvida alguém comentar no chat aí, ó É a nova música, mano Pode cantar aí, ó Quando você... Nossa, mano Mano, o torneiro caiu, cara No último round Tava 4x0, velho Mas eu acho que ele deve ter tomado Erro cliente, cara Bem possível Quando você tá lagado Às vezes o seu boneco Nasce bugado E aí você toma O maior erro cliente Tipo, maneiro Ou não é maneiro, né Na verdade Acho que o cara foi Vendendo Eu não vou olhar Nenhum camper Eu vou tentar matar O máximo possível Porque eu quero Pá, cara Não faço isso que eu tô fazendo Tipo, ficar indo atrás de kill Pode ser ruim Pra ter a equipe Mas no caso aqui Igual eu disse Eu quero pá Então Fico indo atrás de kill mesmo Vou rir pro último DHS 80 ou 70 no máximo 76 Falei, velho O que é isso? Tamo junto ou não tamo? E é isso, galera Vamos ver o tanto que vai subir aqui Nossa Tô tão empolgado agora Depois desse tanto que subiu Que vocês não fazem ideia Da minha animação Tô brincando, galera Mas é isso aí Quem gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like, maruto Se inscrever no canal E também Ativar o sininho, cara Porque você ativar o sininho É muito importante Você vai receber a notification De tudo Tá ligado? Mas é isso aí, galerinha do Yotoba Tamo junto Eu sei que eu trago muita rank pro canal Mas é porque eu não postava vídeo faz muito tempo Então agora eu vou começar com uma sequência boa De postagem de vídeos Sempre tentando aí postar nos horários das 11 horas Ou das 19 horas Preferência um vídeo por dia Mas se não der Vou trazer aí dois por dia Porque tem a questão da faculdade também Que acaba ficando muito apertado Mas isso a gente vai tentar trazer o máximo possível Beleza? Então é isso Deixe seu like Comentem aí Ideias pro canal É... Eu tô pensando em trazer alguns vídeos diferentes Que não sejam rankeadas Vídeos de zoeira Vamos ver o que a gente pode estar fazendo aí pra vocês Muito obrigado Não esquece mesmo De mandar aquela dancinha do rabetão Não, isso aí não precisa fazer Mas se quiser pode fazer Valeu!